Eu não sei o futuro da Petrobras, a gente vê ela com muita solidez ainda e tem muitos campos petrolíferos em águas profundas que ainda tem muita coisa a se pesquisar e se fazer. Mas devido ao custo altíssimo dessas perfurações, eu acredito que as energias alternativas vão ocupar esse espaço e o petróleo vai ficar guardado aí no subsolo, no fundo do mar, por algum tempo. Legenda Adriana Zanotto